Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 27 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O universo pode enviar uma mensagem firme para você esta manhã se você foi pego em um ciclo de padrões insalubres. Querido Aquário, enquanto a lua de Libra se enquadra com o pensativo Plutão. Felizmente, esse clima cósmico pode ajudá-lo a identificar onde a mudança precisa ocorrer, portanto, você pode prestar atenção a quaisquer pessoas ou situações que o deixem no limite. Você notará uma mudança no final da tarde, quando Luna entrar em escorpião, dando a você a chance de se livrar de qualquer funk que o encontrou no início do dia, enquanto pressiona a perseguir seus sonhos mais a sério. Você vai concluir uma transação lucrativa hoje, especialmente uma envolvendo imóveis. O pensamento positivo é sua verdadeira força e você deve jogar com ele. Essa característica será incentivada por alguém próximo a você. Você será capaz de desfrutar os prazeres da vida, bem como testemunhar o crescimento espiritual novos insights irão ajudá-lo a prosperar. Este período sinaliza o fim de um capítulo em sua vida e o início de um novo, que será cheio de esperança e vitalidade renovada. Uma situação desagradável que o incomodava, incomodava e desgastava agora está chegando ao fim, enchendo de alívio. Um peso está sendo tirado de seus ombros. Você tem que aceitar as mudanças que estão ocorrendo em sua vida e olhar para o futuro com confiança e otimismo. Tenha em mente que todo fim é um novo começo. O período à sua frente será extremamente gratificante e não deixará espaço para nostalgia. Você vai redefinir sua vida e livrá-la de tudo o que é inútil ou sem sentido. Você está moderando sua energia e demonstrando paciência, e as pessoas estão levando você a sério hoje, querido Aquário. Você está se expressando com mais autoridade, poder e credibilidade hoje com Marte em harmonia com Saturno em seu signo. Você também está levando muito a sério suas necessidades de entretenimento, romance ou diversões, e pode se esforçar em planos que o ajudem a atingir uma meta relacionada à satisfação e prazer pessoal. Nem tudo funciona melhor espontaneamente e algumas coisas se beneficiam do planejamento. Você pode atrair naturalmente as informações certas, e o foco deve estar na estratégia e nos planos de ação, em vez de manobras rápidas ou gratificação instantânea. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período de trabalho cansativo e cansativo, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almeja, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A Carta Justiça indica que a atitude honesta e direta que você adotou será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você pode fazer para se sentir empoderado em suas decisões financeiras, Aquário? Você deve se sentir seguro em seus investimentos e confiante na dívida que assume por causa dos negócios. Mas pode ser um desafio lutar com sua visão subconsciente de seu profissionalismo, especialmente quando Mercúrio retrógrado em Virgem trina a Plutão retrógrado em Capricórnio. Use este trigo no editorial para deixar de lado quaisquer crenças ou medos autolimitantes que possam prejudicar sua autoridade sobre seus investimentos financeiros. Além disso, espere até o retrógrado pós-mercúrio para aproveitar novas oportunidades de envolvimento financeiro. O equilíbrio é fundamental nesta lua nova. Se você está procurando uma renda extra, este também é um ótimo momento para enviar alguns aplicativos ou ficar com o nariz preso em possíveis clientes em potencial. A oportunidade está esperando por você. Há uma grande energia no ar para explorar novos projetos financeiros onde você pode aproveitar seus talentos da melhor maneira possível. No entanto, tenha cuidado com os golpistas, certifique-se de fazer sua pesquisa e proceder com cautela sempre que algo parecer bom demais para ser verdade. Às vezes, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é... Números da sorte. Seus números da sorte para 27 de setembro são... Amor diário. A verdadeira felicidade está irradiando através do cosmos, encorajando você a viver no calor do momento, Aquário. Ontem, nosso poderoso sol trouxe sua luz aos céus e ligou-se em exata oposição ao nosso grande benéfico, Júpiter, o planeta dos milagres. Essa energia ainda será sentida hoje, enquanto ele derrama fortuna, favor e felicidade sobre sua vida pessoal e romântica. Não deixe essa energia ser despediçada. Se estiver comprometido, faça grandes planos que estimulem vocês dois que você deseja enfrentar um dia. Se solteiro, marque um encontro com alguém único e excêntrico que possa abrir sua mente. Hoje é um grande dia para você. Você e seu parceiro, depois de um longo relacionamento juntos, finalmente decidiram dar o grande passo juntos. Hoje vocês dois estão relembrando a jornada percorrida juntos e relembrando os bons e os maus momentos. Tudo parece diferente e especial hoje. Todo o universo parece estar em sintonia com a sua felicidade. Hoje é mesmo seu dia de sorte. Você e seu parceiro com mentalidade semelhante tendem a perceber a vida de maneira semelhante. Isso leva a um bom entendimento entre vocês dois e indica um forte relacionamento baseado em uma boa tomada de decisão de apoio. Sua inclinação de mente paciente levou-nos a percorrer sem problemas a jornada até agora. Você e seu parceiro se apoiam mutuamente e, portanto, criam uma ligação única que raramente é vista. As estrelas indicam que hoje é um bom dia para ir em frente e envolver a família em sua feliz decisão. Você pode ser apresentado às famílias um do outro hoje. Suas maneiras simples, tradicionais e afáveis o ajudarão a conquistar corações de ambos os lados. No trabalho. Há uma forte possibilidade de mal-entendidos no trabalho hoje, mas tome cuidado para não criticar seus colegas de trabalho. Você está se sentindo estressado e irritado devido às influências planetárias e é provável que desconte isso em seus colegas. Você deve trabalhar conscientemente para evitar isso, pois isso criará estresse adicional desnecessário em seu local de trabalho e pode até afetar sua saúde. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para refletir hoje, pois a Lua 9 está em Libra e na sua Casa 9. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que o conecta a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que você tem fé. Isso permite que você experimente muito mais satisfação e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado é expresso em todos os aspectos de sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde. Disciplina é a chave para sua boa saúde hoje. Enquanto você não está comendo junk food e se exercitando, você não está fazendo isso de maneira oportuna ou ordenada. Como resultado, você não está recebendo o nível de benefício que deveria. Portanto, você terá que estabelecer uma rotina de alimentação e exercícios para obter o maior benefício. Você pode se sentir mais teimoso do que o normal hoje, aquário, mas é importante que você dê um passo atrás da política ou filosofias rigidamente mantidas. Há uma lua nova que o encoraja a ver as coisas de uma nova luz hoje, então tente meditar para manter sua mente aberta e receptiva. Celestita é uma pedra positiva e edificante que o ajudará a ver as coisas de uma nova perspectiva. Trabalhar com a Celestite irá ajudá-lo a encontrar soluções criativas para os desafios e problemas atuais. Os feijões são saciantes e contêm fibras, vitaminas e minerais que conferem saúde ao corpo. Este é um ótimo dia para uma salada de feijão ou pimentão caseiro com feijão, aquário. Família e amigos. Você está muito ansioso para impressionar aquele alguém especial que você conheceu recentemente. Mas alguém pode lhe dar um mau conselho para estragar sua impressão sobre aquele alguém especial. Pode ser que você e seu conselheiro sejam cativados pela mesma pessoa. Portanto, tenha cuidado e também esteja por conta própria. Além disso, se possível, tente ser o primeiro a tomar a iniciativa. Até onde seus desejos podem te levar? Do ponto de vista das coisas. Eu diria muito longe. A bela lua nova de hoje cai em Libra e ilumina sua nona casa de culturas estrangeiras e horizontes expansivos, encorajando você a olhar o mais longe possível quando se trata de satisfazer seus desejos. Seu signo geralmente é bastante extrovertido, mas agora, mais do que nunca, você está ansioso para tentar algo novo. E alguém novo vai impressionar sua fantasia ainda mais agora do que algo um pouco mais testado e comprovado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!